Bora? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico num sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Veja bem Sou mais de apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver Por viver Oh meu bem Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho Assumir meus defeitos Faço tudo o que posso pra não te perder Só quem ama não pisa Cuida Valoriza Só quem ama não usa Ama Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer Todo prazer de sonhar Todo prazer de sonhar Só quem ama não usa Só quem ama não usa Amar Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Veja bem Veja bem Sou mais de apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver ou conviver Oh meu bem Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho Assumir meus defeitos Faço tudo o que posso pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida Cuida Valoriza Só quem ama não usa Ama Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama não pisa Cuida Valoriza Só quem ama não usa Ama Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Veja bem Sou mais de apostar nessa felicidade Aí Aê Yes Aê 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 Tchau, tchau.